Bora, bora, bora que agora eu não conheço. Vai ficar no range, no range. O cara sabe, a não ser que o cara não conheça. O herói. Já toma aí. Já toma aí uma lapada da torre aí pra você ficar... Olha esse bicho aí. Olha o dano desse maluco. Olha o dano dessa desgraça desse mago ali, velho. Bianchi, buei. Bianchi. Eu tava jogando com o time fechado antes. Os caras fazem seis de anos. Pensando no moleque, no cara roubado. Bianchi. Bianchi é forte, pô. Tá maluco. Nossa, eu jurava que ia pegar nele ali, velho. Ele é forte, ele é muita vida, tá ligado? Só que tipo assim, eu tenho mais dano, né? O dele é dano contínuo. É, isso aí. O ruim dele é que ele é dano contínuo. Entendeu? Foda, é? Sai daí, mano. O bagulho aqui, tipo, a ult dele tem tudo. Tem duas coisas. O ultimate dele, pô. Se ele tiver todo mundo perto dele estacado, recupere. E ele ulta, ó. E ele ulta e ulta de novo, né? Eu vou chegar puxando esses amebas aí, ó. Esse tanque aí, velho. Olha o Muya, vai. Ele tem muito dano. Eu tô chegando aí, eu tô aí. Toma. Esse aqui já foi de F. Bases, negão. Arrasta pra cima. Esse ali também vai, ó. Não vai. Eita. Pegou, pegou. Eu jurava que ele ia andar pro lado de cima, filho. De ele... Se ele... Vai! Se ele vir, tomou. Se ele vir, tomou. Tomou. Tchau. Nem dá um negão. Nossa. O Django focou eu, velho. A focar o filho dele focou ele. Não, mas eu mato ele. O inimigo foi abatido. Cuidado. Relaxa, aperta aqui, pô. Relaxa, aperta aqui ainda. Calma. Aperta aqui. Eu não venho. Eu morri. Eu morri. Mas basta. Mas basta. Cué, cué. Cué, cué. Cuado, cara. Tem mais de me abate ainda no Bink descendo aí, ó. Eita. Tem mais de me abate nele. Só que ele recupera muita vida. Róia! Róia! Tu mata, tu mata, viagem. Eita. Você foi abatido. Cara, cadê? Tá falta gente aqui, não? Que esgrama. E aí, matei. Matei e morri, velho. O Bink desceu. Atrasado. Me pegou ali na merda. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Mano, eu errei a desgraça dele ali, velho. Pra me ter tacado o bagulho no olho dele, filho. Ah, mano. Vou perder esse minho, cara. Sai daí, ô. Quero perder. Quero perder esse minho, ó. Nossa, mano. Mano. Mano, o gancho... Tu viu onde foi o gancho, velho? O gancho foi no cara, doido. Aham. Por isso que eu já até untei. Vai aqui, ó. Só vai. Bora, 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 bora. Eu tô destacado. Eu tô batendo que vai. Olha aí, olha aí, olha aí. Que mentira. A torre em mim, velho. Sai de mim, torre maldita. Ó, o doidão tá descendo aí, ó. O doidão tá descendo ali, ó. O doidão tá descendo ali, ó. Tá vindo, tá vindo, ó. Ó. Poxa, tem um príncipe de... Tem um príncipe de não sei o que lá aqui, é. Nem sabia, velho. É. Voltará muito. Ó o doidão aí, ó. Peguei, peguei. Ó. É, filho. Ó o outro aí, ó. Ó. Ó, o ADC. Puxa, eu ADC. Mano, eu mato, eu mato, eu mato. Um, dois. Quase, velho. Quase. Ó, meu irmão, eu tive essa jogada jogando o cigarro no cinzeiro, meu irmão. Foi mal. Eu nem... Ô, eu ia lutar antes. Eu não lutei pra vocês não falarem que eu tava roubando aquilo, mano. Aí vocês morreram e eu tive que lutar pra não morrer. É que eu tava... Eu fiz a jogada jogando o cigarro no cinzeiro, mas a taparinha aqui. Eu tenho matado os três. Foi mal. Aí eu... Eu ia lutar. Eu falei, não vou lutar não, que senão eu vou roubar a skill tudinha ali, velho. Não, mas... Quando eu for assim, pô. Pra não deixar morrer, pega. Tu viu que eu tava... Não, mas vocês tavam matando também ali. Eu achei que vocês iam matar ainda há tempo, pô. Não, então. Pois é, mas não deu. Não deu pra mim, não. Deus, como não pegou essa... É... Mano, tá tudo subindo aí nas portas. Foi abatido. Bora. Vou fazer isso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Faz aí que eu tô subindo lá, peraí. Toma. Venha. Sugadão. Eita, que eu vou morrer aqui, filho. Venha. Aqui, ó. Vai me matar não, miserável. Sai fora, filho. Sai fora, que aqui é suporte, rapaz. Aqui é o homem dos ganchados. Esquece, filho. Liberdade, velho. Liberdade, velho. Na moral. Bora, não pá. Bora ver como é que tá isso aqui, rapaz. Bora ver como é que tá isso aqui, rapaz. Dá pra jogar aí, cara. 4, 3... Ah, é? Mas dá pra jogar, né, PT? 3... Pai, aqui tá carregante, hein. Ótimo. Vou arrumar. Nossa. Já... Nossa. Aí um tafo. Eu achei que ia... Eu já tava confiante nesse gancho ali. Ah, velho. O cara tá ficando fora do gancho do... Aham. Mano, tá faltando a pontinha, tá ligado? Ali do bagulho do gancho. Eu acho que vai pegar ainda. Aí eu já taco ali, tá ligado? Eu tenho que ficar sempre um pouquinho mais à frente. Ele só usa encostar, velho. Mais de meia barra. Tá aqui, ó. O Gianno tá aqui nessa coelha aqui. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá nada. Eu já fui. Ah, onde que ele tá lá? É que ele é rápido, ele é rápido, pô. Eles vão passar aqui, ó. Vai. Eu vou puxar ele daqui, ó. Nossa, vai cair meu midi, velho. Vai cair meu midi. Ó. Falei que eu ia puxar ele dali, ó. Tô bem aqui, ó. Hum, nossa, filho. Que ganchada que é. Eu vou puxar ele daqui, vou puxar ele daqui. Esse aí foi teleguinado, negão. Tu viu, doido? Ai, que ganchada linda. Puxei ele do lado. Doitado Bianchi, velho. Cara, tá sendo oprimido. Juntem-se. Ó, ó. Ih, morreu. Opa, doido. Eu achei que dava pra passar ali, hein. Eu queria sair pra dar só uma. Pegar um double. Ó, rápido. Bora, bora matar essa bicha aqui em cima logo aqui, ó. Já peguei logo ela aqui. Que eu já vou chegar ali, já. Tá muito... Tá muito avançada aqui sozinha aqui, achando que só tem ela no... 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 No bagulho. Tá achando que só tem ela no jogo ali. É... Toda serelep ele sozinho, ele troca. Só... Só os cinco pra matar ela. Toma, mano. Deu tempo nem da bicha respirar, filho. Eita, quando ela pensou em... Morrer, filho. Ó, esse aqui já vou, já vou... Venha. Venha, venha, venha. Suporte, mas vai morrer. Vem. Toma, vai, 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 vai. Toma. Tô... Ai, o outro ainda saiu também, ó. Sem vida, velho. Era pra ter levado os três, filho. Era pra ter levado os três aí, ó. Caraca, eu fiz a play ali pra levar os três logo, ó. Não, mas lagua lá. Tô lagado, ó. Não, tá. Tá de boa, filho. Vambora. Vambora. Vambora que... Tá estranho, tá estranho, tá estranho. Vambora que a play... A play eu fiz. Toma aí. Opa, calma aí, meu filho. Você tá muito... Muito... Muito avantajada. Já foi. Morreu também. Já era, filho. Eita, flechada. Ó, ele vai voltar que eu já vou ganchar ele mesmo, ó. Eita, se ele vem ali, eu já ia ganchar ele mesmo, filho. Já voltar. Ia dar tempo nem dele pensar em... Ó o Bianchi aí, ó. Peguei ele. Vem ali, cara. Vem. Vem. Vem ali. Vai lugar nenhum, não. Volta aqui. Vai lugar nenhum. Volta aqui. Vai lugar nenhum. Vem ali. Vai lugar nenhum. Não! É, começou. Ó, de novo, sou chinês. Vem, vem. Quando botar a cara aqui, eu já vou puxar. Venha. Eu falei que quando ele botar... Venha. Eita, toma. Enganchada na boca. Sai daí, sai daí. Quando ele botar a cara aí, eu vou puxar. Venha. Aqui, aqui. Mano, velho. Ah, aí, aí, me quebrou. Mano, olha isso aí, velho. Toma aqui. Não, na moral, mano. Ah, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Cadê o Ruiu que não foi ele me ajudar? Ah, doido. Ah, qual é, Felp? Dava pra ter salvado eu ali, mano. Fiquei duas horas segurando os caras. Era só largar esse dragão aí e matava os caras ali, velho. Ué, deixaram eu morrer ali. Mano, tu viu a briga que eu fiquei com o cara ali assim? Em vida, segurei o cara duas horas ainda, velho. Que isso, mano. Que isso, filho. Tá doido. Dava pra ter matado aquele cara ali, velho. Aí, aí. Agora aí se lascou aí sozinho. Olha aí, ó. Vai sozinho. Vai, filho. Vai, pamonha. Aí, ó. Petrificou eu, velho. Mas é claro, doido. Se tu tivesse ido aí, tu tinha me salvado, nós tínhamos matado os dois ali ainda. Que eu segurei o cara duas horas, velho. Ó, eu vou dar uma ganchada nesse príncipe Lilingue aí, hein. Ó. Isso aqui não é o primeiro teste, não, cara. Dá até que chegar ali. Dava, pô. Dava assim, velho. Ih, já era. Já até correu. Pega, mas não. Ih, ó o bichinho aí. Dá-lhe, dá-lhe nele. Aqui. Dá-ai, caralho. Aí, vocês me quebram. Acertou o passarinho, ó, velho. Aí, vocês me quebram, filho. Bora, velho. Barquinho, cadê o barquinho? Barquinho, cadê a costa? Uh, achei que ele tava ali ainda, velho. Venha. Vem, vem, vem. Já dá aí, ó. Lilingue aí, ó. Nossa. Eu achei que ela ia botar a cara ali na frente ainda. Ó, ó. Esse aqui eu vou... Esse aqui eu puxo. Eu quero ele. Venha. Eu quero é ele. Eu quero é o mago, filho. Venha. Ó, aqui atrás, aqui atrás, ó. Aqui, pega, pega o ADC. Eita desgrama. Aqui, mate. Toma. Toma. Toma também pra galera, negão. Ah, filho. Esquece. O mago brechou a cara, ganha inchada na boca, tropa. Rapaziada, é isso aí, tropa. O melhor cuida o momento, se esquece. Não tem melhor, rapaziada. Não tem, filho. O homem é a lenda. O homem é a lenda do sup, filho. Parece infect jogando. Olha aí, filho. 15.5, tropa. Quase que o homem ainda pega o MVP. 4 barra 2 barra 18. Rapaziada, tô num junto e é nóis aí. O cara pegou por causa do...